Se for possível, dá para você fazer um trechinho qualquer do seu espetáculo para a gente virar uma miséria amostra grátis. Eu trabalho um dia com uma mulher chamada Nelly Frank. A Nelly Frank era uma diretora moderna, ela fez um espetáculo inacreditável chamado de Vivas Palavras, de Ramon de Olvalo Inclano. Ela fez como um eletro baiano, semiprofissional, mas ela trabalhou um ano com esse eletro, um ano, e traduziu o Ramon de Olvalo Inclano num dialeto baianês. Ela fez um escritor para fazer tudo em dialeto baianês. O espetáculo é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Chamei a Eletro Inclano para trabalhar conosco. Ela ofereceu um texto do Thomas Berth, um grande escritor alemão, chamado O Poder do Água. E começamos a ensaiar. Cê sabe que os atores têm que aprender um tempo pela vida fora, através doreisseia da ioga, e feira-teachada. Feira-teachada, feira-teachada, feira-teacha-staca-b впер... Feira-teachada, 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 feira-teachada. Tenciona a cina, tenciona o pulso, tenciona o coutureiro, tenciona o ombro, tenciona a cabeça, tenciona o braço, tenciona a outra peça, tenciona a luz, para! Relaxa, tenciona, relaxa, tenciona, relaxa, tenciona, relaxa, tenciona, relaxa, tenciona, relaxa! Bom, o espetáculo saiu ali. E eu falo muito bem aceito. A gente de teatro, Jô, é uma gente muito maluca, não é? Nós adoramos essa experiência. Aquele exemplo que fez o poder do árbitro, acho inesquecível a nele, Frank. E tenho certeza que um dia desses, ela aparece aí com outros indivíduos de palavras. É sobre isso. Um abenço!